Ministros dos nove estados membros da comunidade dos países de língua portuguesa se reuniram em Brasília para discutir a aplicação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Durante a abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou temas importantes para a cooperação entre os países da CPLP. Saúde, educação, justiça, direitos humanos são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Além do Brasil, fazem parte da comunidade Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A população dos países membros da CPLP soma quase 270 milhões de pessoas. A comunidade conta ainda com 10 países que têm o Estatuto de Observadores Associados, como Hungria, Japão e Uruguai. O Brasil ocupa a presidência temporária da CPLP desde outubro de 2016. E durante o encontro aqui no Palácio do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes, citou alguns avanços da comunidade. Nós temos hoje frutos para serem apresentados de parceria, construção de consensos e agora esses consensos voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Durante a reunião também foram discutidos novos planos de ações para valorizar a língua portuguesa e projetos de cooperação econômica e empresarial. Foi aprovada ainda uma resolução sobre a nova visão estratégica da CPLP. O documento define as prioridades da comunidade pelos próximos 10 anos. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a CPLP aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da CPLP, maior será a nossa vitalidade e a força externa.